O que é o Guarani? E uma outra situação, por favor, queria que você comentasse o desempenho de dois atletas, Índio e Giovani Augusto. O quão seu meio de campo ficou mais técnico com esses dois atletas? Obrigado. Obrigado, boa noite primeiro. O resultado é empate. Não foi o resultado lógico que a gente gostaria, né? Trabalhamos para vencer como sempre. Independente do adversário, se é um adversário grande como foi o São Paulo ou o Santos, a gente tem que, a postura nossa tem que ser sempre a mesma. A gente reconhece que contra a equipe do Mirassol nós deixamos muito a desejar em termos de rendimento, em termos de postura e pagamos caro por isso dentro da competição. Mas hoje a equipe voltou a responder muito bem, jogou com propriedade contra um grande adversário que vinha de uma grande vitória contra o Corinthians dentro do campo do Corinthians e com uma grande atuação. E o Guarani foi melhor que o Santos dentro da partida, né? Teve inúmeras oportunidades, não que o Santos não tenha tido, mas as oportunidades que o Guarani teve foram muito maiores em termos até de quantidade. Acho que praticamente o dobro de finalizações que a equipe do Santos e as nossas finalizações com defesas extremamente importantes do seu goleiro. Temos que salientar um grande goleiro que acabou saindo como o melhor jogador em campo, então haja vista que o nosso poder ofensivo hoje foi um fator muito positivo, coisa que não tinha acontecido nas últimas rodadas. A equipe conseguiu desenvolver o jogo com muito mais facilidade, as trocas de passes foram muito mais assertivas, nós tivemos transições, tivemos triangulações, atacamos a última linha do adversário, criamos alternativas de jogo e saio daqui satisfeito com o rendimento. A gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir, mas acho que é um resultado importante, né? Passamos nessa trajetória aí de quatro jogos com três equipes da Série A e o Mirassol, que é um time extremamente competitivo, jogando dentro da sua casa. Poderia até ser melhor, mas eu acho que pelo que a equipe apresentou, sai de bom tamanho, mas a gente sai com a consciência que ainda precisa melhorar e conquistar mais pontos para melhorar na classificação, melhorar na competição e é o que a gente vai continuar trabalhando. Ah, pois não, Washington, Mello, Rádio Central. Daniel Paulista, dos cinco gols que o Guarani tomou, quatro foram de cabeça. Esse tipo de jogado, ou seja, bolas aéreas é uma deficiência do time que tem que ser corrigida o quanto antes? Com certeza, né? É um dado que hoje tem nos incomodado, é uma situação que a gente trabalha, principalmente em véspera de jogo, incessantemente, né? Esse posicionamento, essa atitude de atacar a bola e vamos ter que continuar trabalhando, aumentar o nosso nível de concentração, nosso nível de atitude nessa bola parada, tanto em escanteio quanto faltas laterais. Tivemos também gols sofridos com a bola já em andamento e o adversário conseguiu finalizar, então é uma situação que a gente tem que melhorar, já vista que, se nós levássemos em consideração, é lógico, se não joga ou se não faz parte do futebol, se nós tivéssemos um pouco mais de um índice de acerto nesse quesito, com certeza os nossos números na competição seriam melhores. Então nós temos que evoluir nesse aspecto porque, com certeza, isso tem sido determinante para que o Guarani não estivesse numa condição melhor dentro da tabela. Marcos Luiz, a Rádio Bandeirantes. Daniel, ficou claro que você mudou o esquema da última partida para este jogo contra a equipe do Santos. Essa variação tática que você está implantando na equipe do Guarani vai ser uma tônica ao longo do campeonato? E gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o futebol do Giovanni Augusto na partida de hoje? Olha, eu acho que o esquema, a gente não pode ser engessado a uma única possibilidade. Para início da competição e pela disponibilidade de atletas que tínhamos, já que tínhamos atletas fora pelo Covid, outros ainda não no condicionamento físico ideal, nós montamos uma equipe com três volantes para esse início. Tivemos algumas dificuldades, tivemos outros acertos, a equipe conseguiu uma vitória importante contra o São Paulo, mas depois teve um pouco de dificuldade nos dois jogos fora de casa. Hoje nós optamos, já com outros atletas de características à disposição, mudar o jeito de jogar. E não mudamos só o jeito de jogar, fizemos variações que ainda não tínhamos colocado em prática, que surtiram efeito dentro do jogo e a equipe produziu um futebol interessante. Foi uma equipe ofensiva, uma equipe que buscou o gol, tentou vencer, jogou para vencer. Infelizmente hoje não deu. Mas a gente também tem que salientar a qualidade do adversário, a qualidade dos jogadores da equipe do Santos, que foi valente também, procurou dificultar, mas mesmo diante de todo esse poderio que o adversário também tem, o Guarani foi superior e poderia ter vencido. Mas talvez justiça no futebol não exista muito. A gente tem que fazer o que aconteceu dentro do campo, melhorar e continuar trabalhando para que as vitórias possam vir. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Em relação à diferença de atuações, contra os grandes o Guarani atuou muito bem. São Paulo e agora Santos não foram, embora contra o RB Bragantino também tenha tido uma boa atuação, mas o Mirassol não. Isso mostra que dá para o Guarani encarar de frente os grandes? E como que você vê essa mudança da partida do Mirassol para esse confronto contra o Santos? Não, eu acho que foi uma partida completamente diferente em todos os aspectos. Acho que, como eu já disse aqui, tanto na coletiva pós-jogo contra o Mirassol, e hoje especificamente contra o Mirassol, nós tivemos uma partida muito abaixo do que a gente pode render. E hoje a equipe se apresentou bem melhor, tanto no aspecto de comportamento, de postura, mas também com o futebol, com variações, com triangulações. Nós fizemos uma partida extremamente interessante contra um dos grandes do Estado e provamos que temos força. Se vamos ter condições de jogar de igual para igual com essas forças, essas grandes forças da Série A e grandes equipes que virão pelo caminho, acho que só o trabalho vai dizer. Mas acho que o Guarani está no caminho certo, ainda existem jogadores para serem acrescentados ao nosso elenco, jogadores que hoje voltaram da Covid e se sacrificaram pela equipe, outros que estão aí aguardando a oportunidade também e trabalhando para que quando a oportunidade chegue possa corresponder. E isso faz parte do trabalho. Então a gente sai daqui hoje satisfeito pelo rendimento, pela entrega, pelo futebol que a equipe apresentou. Um pouco incomodado pelo resultado, mas a gente tem que entender que enfrentamos uma grande equipe, que vinha também de uma grande vitória. E o que a equipe produziu nos dá confiança, nos dá moral para que a gente continue desenvolvendo o nosso trabalho. Já pensando agora na equipe do Botafogo, em busca de tentar mais uma vitória dentro de casa, para que a gente definitivamente consiga crescer na competição em termos de pontuação e colocação. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. O Guarani começou bem, criou chances, mas parou no goleiro João Paulo. E depois tomou o gol. Pressionou no segundo tempo e empatou. E muitos lances de parte a parte nos minutos finais. Apesar da ausência da vitória, o jogo de hoje comprova na sua visão a resiliência da equipe na parte emocional, em virtude de todos os obstáculos oferecidos pela partida? Bom, não tenha dúvida. Acho que a colocação sua é pertinente, porque víamos de duas derrotas. A última, uma derrota bastante sentida, pelo que a equipe apresentou. E hoje você está melhor na partida, está criando melhores oportunidades. É lógico que, ainda assim, a gente não jogava um futebol, talvez no nível que a gente almeja. Mas o Guarani já era melhor que o Santos antes do gol, já que tinha criado oportunidades, bola na trave, já tinha exigido do seu goleiro grandes defesas. E o Santos praticamente não tinha chegado. Começou a chegar após o gol em virtude de uma bola parada. A equipe se desestabilizou alguns momentos ali na parte emocional, mas de uma maneira geral logo respondeu. Foi crescendo novamente dentro da partida. Voltou para o segundo tempo bem sólida e no aspecto tanto físico quanto psicológico. Apertou a equipe do Santos, empatou, criou boas oportunidades de virada. O goleiro fazendo grandes defesas. Em um ou outro momento o Santos teve alguma chegada, muito mais talvez pela nossa exposição, em tentar buscar a virada, tentar buscar o resultado. Mas de uma maneira geral, acho que a equipe está de parabéns, porque teve a maturidade de entender que sofreu um gol de uma grande equipe, onde jogava melhor, não se abateu, procurou forças no momento de desequilíbrio, de desencaixe, e depois respondeu novamente durante praticamente quase toda a partida. Foi melhor que a equipe do Santos. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa tarde, Daniel Paulista. Como você vê a questão do setor ofensivo, que criou várias oportunidades, exigiu bastante do goleiro João Paulo, que até foi eleito melhor em campo, mas uma equipe que soube criar muito bem. O Giovanni Augusto fazendo seu primeiro gol na equipe. Tanto o Júlio César, como o Sérgio no intervalo, como o Lucão do Break também, tanto na armação como na finalização, como você vê o desenvolvimento do seu setor ofensivo? Hoje nós criamos muitas oportunidades, oportunidades de gol, não foram só situações que foram um acaso, não. Nós criamos jogadas bem construídas, jogadas de triangulação, e como você mesmo disse, vários jogadores participando ativamente desses momentos, momentos de decisão, a gente poderia até ter caprichado um pouco mais, mas é uma tomada de decisão, a dificuldade do jogo pode incidir no acerto ou no erro da finalização. Mas de uma maneira geral, gostei do que a equipe apresentou ofensivamente. Temos margem mesmo, tendo gostado de melhora, de construir mais situações. Acho que hoje foi o primeiro jogo, e praticamente sem treinamento, porque foram dois dias após a derrota de Mirassol, com viagem de quase cinco horas de ônibus entre um jogo e outro, e vinha pegar um Santos de vitória, descansado com um dia a mais de descanso, sem viagem, então as dificuldades eram muitas, e a equipe respondeu muito bem. Os jogadores foram muito aplicados, foram de uma determinação muito grande, cumpriram a estratégia traçada, e o resultado foi em campo. Acho que nós saímos daqui hoje que estamos no caminho certo, continuar trabalhando, contra o Botafogo, partida muito difícil novamente, o Botafogo vem invicto na competição até o momento, é uma equipe que tem conquistado pontos, e nós jogando dentro de casa, temos que continuar fortes em busca dessa pontuação para crescer na competição. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior, Daniel Paulista, boa noite. Um dos fatores que fizeram com que o Guarani tivesse uma partida ruim na partida passada, na sua leitura, foi a falta de criação. E na partida de hoje, quais foram os pontos positivos que o Guarani conseguiu evoluir, e que ainda precisa melhorar em relação às partidas que a vitória não veio? Não, eu acho que a equipe tem, em todos os setores, tem situações a evoluir. Tem que evoluir defensivamente, tem que evoluir na bola parada, tem que melhorar na parte ofensiva, não podemos também criar tantas oportunidades como criamos hoje e não converter. Tudo bem que o goleiro fez uma excelente partida, uma grande partida, mas temos que buscar alternativas para fazermos esses gols, para que a gente consiga as vitórias. Hoje, mesmo criando muito, não conseguimos sair daqui com a vitória, mas eu acho que a gente está em um processo, o grupo está se formando, a gente não teve ainda todos os jogadores à disposição para treinamento. Tivemos hoje a volta de alguns atletas que, pela necessidade e pela característica, tiveram que entrar já de frente e não estavam na sua melhor condição, mas ajudaram de qualquer forma, e os jogadores estão ainda buscando a sua melhor condição. E eu tenho certeza que, quando estivermos todos em excelentes condições físicas, técnicas e táticas, o Guarani vai ter uma equipe muito produtiva e vai conseguir grandes resultados. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Daniel. Eu queria saber o que mudou, porque a gente percebeu que o comportamento do time, a atitude do time mudou bastante do jogo passado para cá. Eu queria saber o que aconteceu, se é a parte física, se é a parte psicológica, o que realmente mudou do último jogo contra o Mirassol para hoje contra o Santos, nessa mudança de comportamento do time dentro do campo. Olha, eu acho que nós estamos em um estágio da temporada que oscilações vão acontecer. Nós estamos iniciando um trabalho, é o quarto jogo hoje, jogos dificílimos, pesados. Os jogadores têm sido de uma entrega muito grande, agora são seres humanos. Essa oscilação de comportamento, é lógico que a gente assume que isso não pode acontecer, principalmente em momentos decisivos e jogando num grande clube como é o Guarani, mas eles são inevitáveis. Nós somos seres humanos, isso pode acontecer, vamos trabalhar para que eles não se repitam. e o mais importante foi a postura que a equipe teve hoje, a resposta que a equipe deu dentro de campo, mesmo não vindo à vitória. Mostrou, mais uma vez, que tem potencial, que está trabalhando no caminho certo, que vamos evoluir, vamos continuar diariamente buscando a nossa melhora individual e coletiva e vamos estar sempre buscando fazer jogos melhores para que a gente nos aproxime das vitórias. Eu acho que hoje nós estivemos muito próximo dela, mas não veio. Então vamos trabalhar para que, contra o Botafogo, a gente, com todas as nossas forças, possamos alcançar esse resultado, que vai ser extremamente importante. Leonardo Trent, em BugriCast. Daniel, boa noite. Eu gostaria de saber, o Índio e o Ronaldo Alves ficaram fora juntos por conta da Covid, e os dois eram titulares do seu time. Porém, hoje, somente o Ronaldo ficou no banco de reservas. Foi uma opção técnica mantê-lo ainda fora, ou foi uma opção física do jogador? Eu acho que, assim, todos esses fatores que você falou, acabou contribuindo para a escalação. Existe necessidade, existe característica. Outro ponto extremamente importante, nesses atletas que estão afastados por Covid, eles são orientados e são acompanhados diariamente para ver a evolução, se tem sintomas, se não tem. E dentro do que a gente avaliou, dentro do acompanhamento que é feito, o Índio estava numa condição física melhor para suportar o jogo. Agora, isso não indica que se o Ronaldo também estivesse totalmente à disposição, poderia jogar. Eu acho que a gente ganhou em mais opções de característica, de jogadores importantes, jogadores de um currículo já confirmado, para que o nosso grupo ganhe peso. E contamos com todos. Hoje fizemos essas escolhas, vamos aguardar, vamos analisar o nosso próximo adversário, para que a gente também monte uma estrutura bastante sólida e escolha os melhores no aspecto físico, tático, psicológico do momento, para a gente poder superar os grandes adversários que a gente vai ter pela frente.